Olá gente, vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês como gravar, como samplear um ritmo no teclado SX900, também serve para o SX700, é bem simples, bem fácil de fazer, se você tem um ritmo que não tem sample, você quer samplear ele, claro que você tem que ter um pack de sample instalado no teclado, para aí sim funcionar, você compra um ritmo, um pack de sample de um produtor, alguém que produziu o sample, e aí daqui a pouco você compra de outro, e você troca o sample, o ritmo fica sem sample, isso acontece muito, você aí quer fazer o ajuste, deixar ele funcionar com aquele sample que você tem atual instalado no teclado, enfim, para você samplear ele, tá bom? Então aqui eu tenho na memória o nosso pack, que é o pack 2022, acordeão, trompete dos atuais, enfim, tem muitos sons aqui, legal né? E bateria, tem todos os instrumentos aqui, ok? Então vamos samplear um ritmo, tá? Eu vou entrar aqui e vou escolher um ritmo aqui, pode ser essa aqui, ó. Esse é um ritmo que está sem sample, tá? Está sem sample, mas a gente vai samplear. Pode acontecer que o ritmo, às vezes, esteja até sem nenhum tipo de som, às vezes, né? Porque, às vezes, se ele tiver sampleado com outro pack, ele nem está saindo som, às vezes, nele, né? Enfim, você tem que colocar ou fazer a troca aqui, enfim. Então vamos lá. Então aqui vamos primeiro apertar o botão mixer. Aqui a gente consegue observar onde é que estão todos os instrumentos, né? Eu vou apertar mais uma vez, tá? E mais uma. Agora ele foi para o estilo, tá? Então aqui, ó. Duas baterias, né? Aqui o contrabaixo, guitarra e assim vai os instrumentos, todos os que fazem parte aqui, ó, do samba. Todos que fazem parte do ritmo aqui, ó. Então eu quero trocar essa bateria primeiro aqui, ó. Aqui está tocando só a bateria. Se eu apertar aqui em cima, ó. Aqui eu posso separar uma bateria por vez, ó. Aqui eu botei, eu mutei ela, ó. Quando eu entro aqui, ó, é uma bateria, ó. Então eu vou escolher uma outra bateria para botar no lugar dessa. Eu vou apertar em cima dele aqui, ó. A bateria do teclado, eu vou lá no sample. Eu tenho aqui. E eu vou escolher uma bateria que eu quero. Tem uma bateria sertaneja. Claro que eu já sei que bateria eu quero, que é a bateria dos atuais aqui. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Ó, a qualidade já mudou, né? Já mudou. Agora eu vou voltar aqui e eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu vou liberar ele aqui para ele tocar. Vou apertar aqui. Vou vir no sample. E já, automaticamente ele já trocou. Ele já ficou selecionado de antes, né? Senão você vem e troca, né? Ok. Então as duas baterias já estão se ampliadas. Agora eu venho para trocar o contrabaixo. Eu vou apertar um acorde aqui para eu ouvir o som do baixo. Se eu quiser deixar só o baixo, para eu ouvir só o baixo, eu posso fazer isso aqui, ó. E apertando ele vai tirando o som deles todos, ó. Fica só o baixo, ó. Então eu vou apertar em cima dele aqui, ó. E vou escolher o baixo que eu quero trocar. Então eu vou escolher o baixo que a gente sempre usa aqui. Isso tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ok. Então o baixo já está. Isso é ampliado também. Agora eu vou tirar ele e vou escutar esse violão. E vou também trocar. Vou localizando aqui estão as minhas guitarras. Vou deixar essa aqui. Claro que assim, eu já sei qual que eu vou usar, né? Às vezes você pode ir testando, ver qual que fica melhor, né? Eu, como já conheço o meu sistema aqui, então eu já vou certo naquela que eu quero trocar. Ok. Agora eu vou escutar o outro som que tem aqui. Só um piano. E esse eu vou deixar porque eu até acho legal. Esse aqui tá bem tranquilo. Até você não precisa trocar todos, tá? Você pode trocar só aqueles que você quiser. String, tá? String pode deixar. Aqui. É isso. Aqui não tem nada. Não tem nada ali, né? Pode ser que esteja no B, tem alguma coisa. Deixa eu ver. Não. Vai estar aqui. Eu vou trocar aqui. Ó, diferente. Já ficou um ritmo agora todo samburado. Só porém, agora o que acontece é o seguinte. Vai ter alguns instrumentos que estão mais altos que os outros. Então tem que fazer essa regulagem. Deixar eles tudo certinho. Vamos ouvir agora. A gente vai mexendo nas regulagens. E o volume. É o volume. Ok, aí ficou bom. Ah, esse é um ritmo meia-oito, né? Dá pra se usar em ritmos, vários tipos de música se encaixa esse ritmo, né? O ritmo oração da família, inclusive, também usa esse ritmo. Enfim, várias músicas, né? Agora, esse ritmo tem introdução, tá? Esse ritmo tem introdução e eu vou trocar a parte da introdução também, ó. Tá vendo que tá bem baixinho, quase nem se escuta o trompete, né? E o trompete está aqui, ó. Esse aqui é o trompete. Eu vou botar o trompete que a gente tem aqui, que é o trompete dos atuais. Deixa eu ver onde está. E vamos mudar pra ficar um trompete bem melhor. Aqui, ó. Trompete dos atuais. Vamos botar ele aqui. Trompete dos atuais. Trompete dos atuais. Trompete dos atuais. Ok. Tá vendo que ele tem bastante efeito, ó. Vou botar, ó. Vou mexer no reverb aqui, ó. Vou tirar. Ó, ficou seco, ó. Tá vendo? Um pouquinho eu vou puxar. Tá bom. Ok, ficou legal. Isso dá de gosto de cada um. Ah, eu quero deixar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Isso vai de gosto de cada um. Mas o que... Está pronto. O ritmo está sampleado, está prontinho. E agora a gente vai salvar. Que essa é a parte importante. Se você só fizer isso aqui, você sair do ritmo e voltar depois, ele vai estar tudo normal como estava antes. Ele não fica salvo. Você tem que salvar. Aperta o menu. Tá? Vem no menu 2. Estilo criador. Ok. Você entrou e vem aqui, salve, ó. Aí ele vai pedir aonde você quer salvar. Você pode salvar em cima do mesmo, ó. Em cima do mesmo que já está aqui, né. Ou você pode escolher um outro lugar, ó. Se eu quiser, eu posso voltar e salvar aqui. Tá? Eu vou salvar aqui. Eu vou... Para salvar, a gente vem aqui, ó. Está escrito esse botão bem no ladinho aqui, ó. Aqui, se você quiser mudar o nome, você pode mudar. Tá? É só apagar. É como um teclado de computador aqui, né. Você apaga no delete, né. E vai recriando o nome, tá. Terminou ou deixou mesmo, né. Bota ok. Ele vai salvar. Pronto. Aperta o ex. Já ficou aqui, ó. Dá um cliquezinho em cima. Pronto. Está aqui. Tá? Está sampleado. Prontinho, tá. Então é assim que funciona para samplear. Beleza, gente?